Olha isso maluco, que que é isso meu irmão? Corta pra mim PC Val, olha a câmera, corta pra câmera 18 Olha quanto um bunker que nasceu aqui É um bunker pra caralho meu irmão Quanto bunker Tô filmando, porque você acha que eu tô fazendo essa voz? Igualzinho Marcelo Rezende, nossa nada a ver Eu vou entrar num bunker desse Eu vou entrar num bunker desse pra ver qual que é Mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Fala galera, beleza? Aqui é o Codispevídeos, voltamos a gravar Eu explico pra vocês no final do vídeo, pra não ficar esse início longo Mas eu vou continuar com a minha network, eu explico porque no final, beleza? Então bora pro vídeo, pra vocês verem como sempre, felicidade pobre dura pouco Então a gente se fudeu no final desse vídeo Porque deu hack, ainda bem que foi no final Que deu pra gente fazer um PVP da hora, deu pra gente brincar bastante E vejam galera, a gente começou do zero Zero, zero, zero mesmo, sem nada A gente entrou nesse server, começou do zero E veja como é que a gente acabou Bom vídeo pra vocês e bora lá Eu acho que a gente tem que falar com o sotaque rosto Não, esse aqui é sotaque de língua presa Eu tenho que estar no clima pra poder falar assim Eu sou amizade 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 Vamos caçar esse cara de Timberwolf Voltando a jogar Unturned na versão 2.2.5 Será que haverá hack? Será que haverá hack? Será que haverá hack? Fica um toque de baseball Não tem espaço Mas é muito teto né cara Deve estar cheio de barras de chocolate e cereal Eu tô cheio de... Uh, achei um arco já Quer que a batição vai? Matar ele Matar ele Ali baseball Eu não fredo O que você tinha de arma? Tô na fazenda Tô na fazenda Nossa, eu tô longe pra cacete Olha o player ali, eu vou matar esse player e vou me suicidar pra nascer perto de você Hello, I'm friendly, please don't kill me He, I'm friendly Continuo com a minha teoria Ah, achei um campão de bom Hello, I'm friendly Please don't kill me I'm friendly I'm friendly I'm friendly Ah, com duas flechas Uh, eu vou matar 3 Já, o que você tá fazendo? Errei, acertei o cara mas uma flechada vai morrer pro sangramento provavelmente Olha o chate Olha o chate Olha o chate Olha o chate Hello, I have long ball Não, esse aqui é long ball? And I'm gonna kill you And I'm gonna kill you Chainsaw Bora player, achei aqui Olha o chate Você tá perto do James, você tá suicida Hey dude, kill me, please Hey dude, kill me Tô com dois arcos Kill me, please Oh, thank you Tô com dois arcos Camantete Tá, nasceu onde? Nasceu do lado Faraão, mas não Tô com dois arcos Tô com dois arcos Já vai droppando esse parado aí que eu já quero matar O cara já tá achando que tão andando né Tem que ter Tem que ter Olha só o tanto de Red Shield ali em cima Não tem nenhum crossbow Dropa ai cara Dropa ai Cheguei Hello I'm friendly I'm friendly Peguei Peguei Dora pra nós que já vamos matar alguém Cadê o cara? Pera ai que eu vou contigo Não, tô indo matar sozinho Quero fazer o que sozinho Quero ser o cara que matou o cara O cara que é dele Bora? Bora subir a montanha? Vou botar dois prédios aqui na entrada do celeiro Vai, coloca ai que eu vou entrar ai que tem uns meio atrás de mim Essa mesmo que eu vou usar pra matar um cara Vou pegar o loot dele Vou prever o futuro cara Vou dar uma de manha de dar Mentalizei Ficou aquele dia do batom de beisebol Não cara, eu falo Cadê o JP? Cadê o JP? Não, o JP tá lá Vou mandar um Whatsapp pra ele O que que tá rolando com o JP? Prova né cara Final de... Ah não é foda Acorda Opa Capirou todo esse Whatsapp Ô meu Deus do céu Acorda JP tá Acorda JP tá Acorda JP tá Bora jogar o Unturned Achei um server da hora aqui Que acho que não tem hack não Vamo ai Eu vou olhar Vai na fazenda? Tô chegando aqui Já vi se eu acho que não tem hack não Eu vou olhar na outra então Tô indo pra lá Esse gambolo de rovo ai que tá com... Matamores? A última vez que ele viu foi em meia noite 43 Então ele deve tá dormindo já Tem um tiro aqui ó Tô chegando tô chegando na coab Pra matar uma galera Será que esse cara tá matando zumbi velho com um tiro velho? Será que é possível isso ainda existir players assim? Oh cara eu falei disso Hello! I'm friendly How are you? I'm so poliglota Vou tomar uma flechada na cara Colocou uma trap ali Cadê o CP? Tô aqui na fazenda Vê se você achou alguma coisa aí? Não Porque o cara tá lá no cantinho Tô com uma pistola com 21 balas Sucesso Agora ele tá na cidade Lá vai fazer loot agora Ele tá grafitando ali ó Uh fodeu Errei a flecha Fodeu Ah ele tá carregando a arma Capicpado? Não Deve ter pego uma arma aqui Eu errei a flecha que tá vindo um monte de zumbi atrás de mim Fique com medo Let it go Let it go Tem duas flechas sobrando aí ou tem uma é mais uma? Eu tenho uma sobrando Puta que bosta Pera aqui Tô com pistola Não não Tô com pistola Vamos matar aquele cara ali Vamos matar aquele cara que me deixou com medo Ninguém me deixa com medo Ninguém me deixa com a mesma masculinidade né Ninguém me deixa com isso Cadê ele? Pia vai pela esquerda Tá no meio Vai pela esquerda Demorou que eu vou dar uma flechada lá que é Legolas Let it go Tá vendo Tá vendo Errei Errei Fodeu Corre Corre Fodeu 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 Ele tá me batendo ou tá errando? Tá errando a flecha Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Tô com a arma Agora acertou Eu tô dentro da casa Por causa do ser elétrica Tá parecendo uma arma Matei Let it go Let it go Eu vou roubar tudo Pega a mochila pra tu A esquerda Nossa esquerda Ali ó O cara correndo entre as ervas Bem na esquerda O carro tá atrás dele Tô vendo Vamos matar esse carro Ou vamos voltar pra cidade Vou matar os dois Eles vão atropelar Tem mais um aqui na frente Nossa tem um monte Aqui ó Mata no arco esse cara Olha o cara de lá desceu Vai matar ou eu mato? Ah errei Eu mato na dois Nossa tava sem flecha Ah não tem um flecha Cadê do carro Deve ter pego o carro de volta Cadê minha flecha Onde eu acertei minha flecha Não pegou o carro não Ele tava por aqui ó Ah cacete O cara aqui Tá de mim atrás Ele vai atrás Não tá pelado né Não é esse aqui É o Christian Olha o do carro Olá meu amigo Tem cara ali do carro ali ó Onde eu acertei minha flecha velho Eu não sei também Pia Vamos lá pegar o cara do carro lá Olha Pia Tem colete aqui Pia Vou pegar Vou pegar Vou pegar Acabou minha flecha Aí agora tem o colete Olha lá vem o cara O cara do carro tá aqui ó Vamos matar esse cara do carro Vamos 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 Ah desceu Desceu Esse é de preto Ou ele é preto Preconceito começa quando Olha o cara aqui ó Hello I'm friendly Olha o cara do carro Olha o cara do carro Olha o cara do carro Errei todo o tiro Fudeu 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 Vou morrer Carai cadê a vida velho Você morreu? Você morreu? Tem ataque Eu morri Caramba Tem aerec Mortei um cara aqui Ele tá do meu loot Tomei o loot Mortei não Tô tremendo Ih Ih Você morreu Mi delivery Entra um carro O cara vai ficar com muito loot ali Pia. Tem um cara que não é na cidade do Pia. Se eu conseguir pegar meu loot eu consigo me recarregar. E esse zumbi, me ajuda, ele me deu dano nele. Ele tá de crossbow. Fodeu Pia, tô com carinho muito exposto. Matei o cara de crossbow. Demorou. E o cara pegou tudo do loot. Filha da puta. Ele pegou tudo do loot. Vou matar na porrada. Quanto remédio na farmácia. Eu tô batendo o cara na porrada. Ele vai matar na porrada também. Ele tá de katana. Eu vou morrer. Onde que ele tá? Tá lá na fazenda. Ele tá equipado? Tá. Cadê o cara do total montanha? Não tô vendo mais ele. Olha o cara de novo aqui. Tô vendo Pia, tô vendo ele. Não me mata, não me mata. Agora tem uma arma. Tô vendo Pia. Tô vendo toda montanha. Tô vendo vocês aí. Caralho que demora pra esse cara morrer. Matei. Matou? Matei. Devolve meu loot. Esse loot era meu. Tô morrendo pro sangramento. Aqui no topo da montanha tem um Pia. Mira aqui em mim. Olha o de Timber aqui. Olha o de Timber. Tô falando que é o de Timber. Espera aí Pia. Tô morrendo pro sangramento. Vamos, vamos, vamos. Acabou o sprint. Ih, peguei o arco. Fica mocado. Tô melhor de você aí. Tá ligado. Jode ele. Matou? Não. Cadê ele? Pegue ele aqui. Ele tá correndo muito. Ah, vamos ver. Morreu? Ah, morri. Ele tá quase morrendo Pia. Tô subindo. Sobe montanha, sobe montanha. Onde é que ele tá? Ele tava no topo, no topo mesmo. Tô subindo. E tá muito equipado Pia. Moro. Você tem duas manchadas dele, só pegou no corpo. Tá, não. Vamos ver. Eu peguei meu luxo de volta. Onde é que ele tá? Não sei. Ele só pegou o outro magic kit que eu tinha. Eu tinha dois. Esse cara velho. Como é que ele era? De verde Pia. De Huck. Aperta Pia aí, vê se ele desloogou aqui. O Yoho desloogou. O Yoho desloogou. Vamos ficar aqui. Ah, logo logo logo. Onde é que ele tá? Tá aqui no meio. Onde? Tá vendo? Não. Cadê velho? Olha a árvore. Tô aqui na árvore. Nenhum. Onde ele tava? Onde? Onde? É aqui embaixo. Aperta Pia. Não, isso aqui é uma planta que eu estou vendo. É uma planta que eu estou vendo também? Ah não, é um matinho, caralho. Ele logou, velho. Cadê ele? Olha ali em volta da montanha. Caralho, mano. Como é que esse cara logou tão rápido? Aqui, aqui embaixo. Achei. Está perto? Está aqui na minha frente. Não dá, está muito ruim de ver. Está te vendo? Ele está apontado para onde? Para frente, não está vendo. Ele está apontado para a fazenda? Se você morrer, você fica parado. Não para para ver se ele está mexendo na mochila. Caralho, não morreu. Matei, matei, matei. Mas vou morrer. Matei, matei, matei. Tem outro cara aqui do loot. Tem outro cara aqui do loot. Chegou um cara de carro. Peguei uma manhã, porra. Sai do loot, rapá. Vem, Pia. Nossa, Pia tem muita coisa. Matou o cara? Matei, matei. Demorou, demorou. Estou subindo. Pia, pega as melhores coisas e vaza daí. Pia, parece ser hack, Pia. Será? Ele tinha muito Energy Drink. Faltante Energy Drink, velho. Se a gente encontrar esse cara de novo matando alguém com um negócio, ele é hack. Nossa, tem muito item aqui, velho. Cheguei, cheguei, cheguei. Tem mais um hack sobrando? Não. Pega as outras coisas, porque eu te dou o seu loot. Nossa, quanto negócio, velho. Então, velho. Eu achei esquisito, esse negócio não dropa assim. Não mesmo. O cara ficou fazendo a feira aqui. É, então. É, eu que desdropei do meu primeiro loot. Nossa, me deu 12 vezes. Você quer o que, Pia? Ah, dropa o que você quiser. Você tem uma arma melhor? Pia, toma aqui. Precisa ficar tudo verde, que você tá de dolinho. Pega e fica de Tinder, então. Porque tem item militar e brother disso aqui. Toma. Eu tenho um arco militar. Se a gente fizer flash, eu já fico com o arco militar e comida duas vezes. Demorou. Tá. Primeira 20 vezes. Vou colocar uma 12, né? Tá, vou começar a matar os player agora ali, Pia. Viu, Pia? É muito fácil esse equipar, rapaz. É, velho. Fica o que é hack. Explica pra mim. Não sei por que, né? Só me dá um cover rapidão, Pia. Tá, vou matar um cara lá embaixo na cidade rapidão. Não, não vai dar. Acho que não vai dar. Ó, tem um carro vinilhão. Matei o cara do carro. Não matei? Nossa! Que tiro, velho. Matei ou não matei? Morreu por sangramento. Filha da mãe, velho. É. Filha da mãe, velho. Caralho, catimboa, você assusta muito o tiro. Pia, sem remédio aí? Não, Pia. Não, nada. Então pega aqui dentro que eu tenho medkit, painkiller e blood bag. O cara é muito moral, né? O cara é muito moral, né? O cara é de tinderhof, fica permitido e fica em nenhum lugar. Não, né? Ele levou muito azar porque o cara do amigo dele tava chegando de carro, tá ligado? Ele tava falando, stop, stop, alguma coisa assim ele tava falando, tá ligado? Para parar. Eu cheguei do lado dele e dei um tiro. O cara ficou de cara. Olha um carro que veio limpiar, ó. Tá vendo. Ambulância, né? Acertei. Nossa, eu tô muito ao Cristian. Olha o outro carro lá. Cadê? Ih, não vai dar pra tirar. Será que ele vai descer lá? What? Olha o cara lá atrás dele. O cara vai pegar o lootzinho dele. Entra na ambulância. Entra na ambulância. Mata? Ou eu mato? Pode dar. Não vou gastar bala de Timber não. O cara é peladinho assim. Dite. Ai, tomei. Tomei, vou morrer. Morrer, morrer. Puta, que vacilo, fica brincando, né cara? Cadê o cara? Não sei, tá aí pra cima. Eu to nasci do lado. Low. Cadê o cara? Tava ali embaixo. Tava ali embaixo. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Capaz. Morri. Morreu. Morreu. Morreu pro cara, velho. Morreu pro cara, velho. Assim fica mais emocionante, né cara? É porque a minha mira tava de 12 vezes e ficou muito perto. Minha minha tava de 20? Eu nem vi, tava brincando, velho. Andando brincando. Tô bem embaixo. Tô bem atrás do sul. Onde é que ele tava? Ele tava ali onde você morreu mesmo. Tá descendo um pouquinho aí. E você tava onde? Tá no loot, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ele é branco, velho. Não tem como eu sumir. Esse aqui morreu de sangramento. Não? Será? Eu acertei tiro nele. Ah, seu loot tá aqui, ó. Segue seu loot. Vou dropar a mochila. Não, meu loot tá ali embaixo. Esse aqui é o teu. Ele deu um tiro de Magnum na face. Olha o cara mexendo na mochila. Morreu. É o Christian. É o Christian. É o Christian. Eu vou tentar pegar esses caras, velho. Tenho certeza que ele vai tentar voltar aqui. Mas eu tirei desesperadamente pela perda minha. Eu tô com três negócios aqui. Quer um? Olha o carro na fazenda. Uhum. Matei. Creeper mesmo. Quer ver se tinha alguma coisa? Vamos. Vamos. Vamos sair daqui. Um cara vem lá atrás da fazenda. Mata ou mato? Opa, carro. Você mata ou mato, Carla? Cadê ele? Cadê ele? Cadê a fazenda? Errei o tiro. Pelo ladinho. Vai pegar uma doze ali dentro da fazenda. Esse creeperman aqui não tinha nada. Só tinha uma roupa. Só pra garantir. Ele tinha uma dressing. Posso pegar? Pega não. Pode pegar tudo. Vou fazer mais daqui a pouco. É, dá um cover daquele maroto. Só fala que você vai me dar um cover. Tá, tá dando cover. Só pra mim sentir me segura. Pode ficar sucio. Aquele cover né. Aquele cover né. O banão que fica toda hora gritando. Ele dá cover. Ele acha que funciona. Claro Pia, nós estamos tirando cover. Aqui da cidade do navio. Enquanto ele tá aqui na montanha. Quer a Hulk Pia? Não, pode ficar Pia. Não sei se não quero ficar com ela. Não Pia, me dá essa aí. A Zeca vai cair tudo. Não, não. Vamos achar uma mochila no chão. Aí eu troco. Aí você pega. Demorou. Pia, tem o negócio de água. E tem o carne aqui também. E tem uma carne na verdade. Tem o serrote. E tem uma compound. Tem serrote? Tem. Se quiser baixar. Picareta. Picareta. Galera, fechamos vídeo por aqui. Eu tive que cortar esse vídeo. Porque senão ia dar um vídeo muito longo. Daí ia ficar ruim. Pra galera assistir. Ia ficar uns 35 minutos de vídeo. Então eu resolvi cortar. Essa é a primeira parte. Hoje a gente se equipando. E a segunda parte a gente vai pra porrada. Não ficou muito longa a segunda parte. Não vai ficar muito longa. Porque a gente dá de frente com o hack. Que vocês viram no início do vídeo. No entro do vídeo. Que é um monte de bunker no negócio. É foda. Eu não entendo quem que faz isso. Acho que a gente sabe quem que fez. Os hackers ali. Usou o hack. Porque vocês vão ver no vídeo de amanhã. Amanhã eu explico certinho. Agora se você quiser cortar. Fechar o vídeo aqui. Eu só vou explicar pra vocês. O negócio da minha parceria. Do meu network e tudo mais. Se quiser fechar. Se gostou do vídeo. Clica com vocês. Que é um canal favorito do vídeo. Compartilha no seu social. Se for possível. E até o próximo vídeo galera. Aquele abraço. E vamos pra parte da network. Eu falei pra vocês em outro vídeo. Que eu ia trocar de network. Que eu queria fazer outra parceria. Por que? Porque. O que 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 serve uma network. Pra quem não entende. Eu trago um vídeo explicando certinho pra vocês. O que que serve. Se você tiver interesse. É. Mas. Basicamente. Ela serve pra você não tomar strike. Não tomar. É. Bloquear teu vídeo. Quando você posta jogos. No Facebook. No YouTube. E. Pra isso que serve uma network. E pra mim. Tava funcionando. Até agora. Tava servindo. Só pra isso. Mas eu quero uma network. Que dê mais recursos. Eu queria mais recursos. Música. Efeitos sonoros. Umas coisas mais legais. Pra editar. Tudo mais. E eu nunca tinha explorado isso. Na network que eu tô agora. Então. Eu tô na RPM. Pra quem não sabe. É. Ela foi muito boa. Foi uma network. Porque. Não é. Quando eu comecei a gravar. Foi em 2012. Que eu comecei a gravar. É. As outras networkas grandes. A TGS. Machinima. Essas coisas assim. Ela. Não tava. Não sei se não aceitava. Não sei. Não sei. Que dava. Que não aceitava. A galera que tinha pouco inscrito. É. Então. Essa daí foi. Aceitou a gente. E paga certo. Não puxa muito dinheiro do YouTube. E tudo mais. Essas coisas assim. E eu trago num vídeo. Explicando pra vocês certinho. Então. Acabou que eu vou dar mais um ano. Eu quero ver se é de graça. Se for de graça. Eu continuo. Se não for de graça. Eu saio da network. Então. Por enquanto. Eu vou continuar postando vídeo. Vou voltar a postar vídeo diariamente. Tentar postar diariamente. Trazer outros jogos. Lógico. Que não só a Unturned. Mas. Por enquanto. Eu continuo com a network. Então. Não mudei ainda de network. É. Talvez só ano que vem mesmo. Beleza. Então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui. Valeu mesmo. Dê aquele like ali. Para fortalecer mesmo. Até o próximo vídeo. Beleza galera. Aquele abraço. E fui.